O que é o Clássico do Povo? Paulo Henrique Ganso, Marcelo, aí o Ganso, toca mais a frente, tentou a jogada, Felipe Melo, deu um chutão para o ataque, não saiu pensado não, Paulo Henrique Ganso, André, bola tocada na esquerda. Marcelo, Diego Costa recupera o controle do jogo. André. Boa bola. 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 E fez o corte, tirou o doce da boca da criança. Boa bola. 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 Banso. Boa bola. Boa. Como ele tem jogadores velozes, ele tem dois jogadores do lado, né. é que também tem velocidade para fazer essas diagonais, o que ele faz? Ele traz o seu time, retrai o seu time, dá campo para ter pelo... Toque de cabeça! Gol do Fluminense! É saudado pelos companheiros! João Pedro, trabalhou, linda bola! Entrou o cruzamento. Paulo Henrique Ganso. Tentou o passe mais à frente. Mais uma roubada de bola. Paulo Henrique Ganso. Samuel Xavier. Futebol na Globo, aqui é a emoção. Um torrezinho, uma feijoada, é aquela bistequinha. Epoclér evita o acúmulo de gordura e ajuda a remover as toxinas do fígado. Epoclér, o parceiro do fígado. Fim de papo no primeiro tempo. Daqui a pouco, o show do intervalo traz a cobertura completa para você. Lances, gols, futebol na Globo. Aqui é a emoção. Dentro da jogada. Fez o passe lá na ponta direita. E toma levantamento. Foi para fazer o corte. Chama na direita. Bateu para o gol. O goleiro defendeu. O goleiro defendeu. Cruzamento. Acabou dando uma espanada. A bola subiu. Agora saiu o lateral. Aí o Diego. Diego Costa. Tentou a jogada. Bola em profundidade. Marcelo. Chegou para fazer o corte. Lobou-lhe a bola e saiu jogando. Reinaldo. Paulo Henrique Ganso. Paulo Henrique Ganso. Felipe Melo. Samuel Xavier. Diego Costa. Marcelo. André conseguiu trabalhar bem. Aí saiu jogando. Toca mais à frente. Bateu para o gol. Faz um milagre. Botou do lado. Ele esperou para fazer a leitura correta. E saltou para fazer um defesão. A alteração que o Gil estava pedindo para informar. A imagem da Globo já traz. E o grito burro. A leitura. Doca de cabeça. O juiz olha para o relógio. Levanta os braços e apita. A bola para de rolar nos campos. No tapete verde. Mas aqui na tela da Globo. Ela vai seguir rolando. Então fique ligado. Porque... A bola.